Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Max Verstappen sofreu para tentar acompanhar o Sérgio Pérez ao longo do Grande Prêmio do Azerbaijão deste fim de semana. Ele sofreu principalmente com problemas de aderência durante as curvas e a todo instante pedia ou recebia informações onde poderia tentar melhorar em relação ao Sérgio Pérez para brigar pela vitória. O balance entre a defa e ação de breque não é bom. Ok, vamos ver. Checo 45,4, Euro 45,6. Losses turn 7 to turn 12. Ok, Max, o lap update. Looks fairly decent in terms of competitiveness around the lap. Just the biggest standout turn 8, Max. Now, what am I doing wrong? I don't know. Just two tenths at turn 8 alone, but I won't push you there. Yeah, I don't know, mate. I can't push that corner. I just have no front bike. Ok, understood.